E aí pessoal, agora sou o ZucTenisCerto.com. Hoje um vídeo especial com o Snickers.br Então vamos lá pessoal, hoje eu tô aqui com o Ricardo do Snickers.br Os caras são site, YouTube, revista e tudo isso daí A gente vai falar sobre um assunto que a gente é apaixonado, que são os tênis O Ricardo é um cara especialista aí, que já tá há bastante tempo Conta um pouquinho pra gente, quando surgiu o Snickers.br O Snickers.br surgiu em 2005, com o meu blog pessoal Sempre gostei de tênis, a minha vida inteira, eu não vi eu tive a ideia de montar um blog Pra basicamente trocar a informação com um jeito que eu sabia que ele gostava do mesmo tipo de tênis que eu Mostrar a foto de tênis que eu comprava e aí as coisas foram acontecendo Legal, e na verdade a tua formação é outra né? A minha formação é outra, bem diferente do que se possa imaginar Eu sou dentista de formação, o Snickers.br era o meu hobby, virou a minha profissão E eu larguei a minha profissão original por conta dele Legal, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Snickers.br Eu já gravei um podcast com o Ricardo, vou deixar o link na descrição pra quem quiser escutar Ele conta lá uma história aí mais detalhada, um pouquinho sobre os tênis aí Desde que ele começou a gostar do Air Max, porque hoje o assunto é Air Max A gente tá aqui na casa Air Max, né? Isso E a gente vai falar um pouquinho sobre esse tênis Vocês tem uma... um estúdio aqui dentro da casa Air Max, né? Que é o Home Air Conta um pouquinho aí pra gente como é que é essa casa, como é que surgiu a ideia de criar o Home Air Esse ano são 30 anos do primeiro tênis em que a Nike resolveu mostrar a tecnologia do ar na intressola Então em 87 nasceu o Air Max 1 No mundo inteiro, no dia 26 de março, se comemora o Air Max Day, que é o dia do Air Max E esse ano a Nike resolveu aqui no Brasil fazer um mês do Air Max Então foi instalada essa casa aqui em plena Avenida Paulista, em que as pessoas podem fazer várias experiências relacionadas ao Air Max E um dos espaços é o nosso espaço, é o espaço dedicado aos colecionadores de tênis Então a gente tem aqui na lateral vários modelos raros, várias gerações raras de Air Max E é o espaço onde a gente também grava o nosso programa no YouTube Porque esse ano o nosso foco, como você falou, o Zinkersberg é tudo É site, é revista, é Instagram, é Facebook A gente já fazia vídeo, mas era com uma frequência muito menor Esse ano a gente resolveu investir na plataforma e dar mais atenção ao canal do YouTube E criou esse programa, chamou né, que durante o mês de março ele vai lá três vezes por semana Depois ele vira um programa semanal e que a gente faz conteúdo aqui da casa Air Max Falando de tudo relacionado à família Air Max, aos produtos Nike Você falou lá do Air Max de 87, quando foi criado o Air Max a ideia dele era pra ser running, né Um tênis running, que com o passar do tempo a cultura sneakers acabou adotando esse tênis aí e acabou virando um ícone, né E como é que é essa relação da influência dos tênis running hoje com o sneakers? Você acha que vem muita influência do running pro sneakers e talvez aconteça alguma coisa do contrário? O que você acha? A base da cultura sneakers é o esporte, né Não só o running, como o basquete, até o futebol Skate Skate que não é esporte, mas também... Aí vai ter briga, hein Ah, skate que não é esporte, tem um skatista aqui atrás das câmeras que apoia a minha declaração Mas é isso, skate todo mundo considera mais como um estilo de vida do que como um esporte Mas todas essas práticas esportivas que eu nasci, a performance é o berço da cultura sneakers Os maiores ícones de hoje nasceram em algum momento no basquete, na corrida O Hermex, a família Hermex é um desses exemplos Quando nasceu em 87 era um tênis revolucionário pra corrida Porque foi o primeiro tênis que expôs a tecnologia de corrida Antes era só espuma, tudo era interno, as pessoas não tinham ideia do que era a tecnologia e verdade O Hermex foi o primeiro a expôr em pedaços da tecnologia E aí a medida que o tênis vai sendo superado em termos de performance, ele vai migrando pro lifestyle Porque as pessoas precisavam usar um calçado confortável E hoje a gente vê que a Nike continua produzindo o Hermex Se você pegar o Hermex 2017, ele é um tênis running Quais são as diferenças principais que você vê de um tênis 2017 pros outros modelos? Ele tem alguma diferença com relação a peso, o acabamento dele? Acho que a maior diferença é exatamente performance Os tênis de corrida trazem performance, tecnologia atual Então no caso específico da família Hermex, o que ele viu foi uma evolução do tamanho dessa cápsula de ar Ela nasceu pequenininha, localizada no calcanhar Depois ela foi dividida em duas Então era um pedaço no calcanhar, um pedaço na parte anterior do pé E depois ela unificou Sim Então os mais recentes, 2016, 2017 Desde 2006, na verdade, a Nike trabalha com essa plataforma da cápsula de ar que ocupa a entressola inteira Acho que você perguntou da influência da corrida no universo dos sneakers, mas a gente também vê o inverso A gente vê o universo dos sneakers se apropriando de tecnologias que são de performance Então você tem releituras do Hermex 1, por exemplo, com o que a Nike chama do seu lado ultra Que eles são muito mais leves, tem menos borracha, tem menos material Pra deixar mais confortável Porque um tênis de 87, mesmo no dia a dia, ele não é a coisa mais confortável do mundo em 2017 Então foram feitos ajustes e melhorias que vem da performance Tudo que é o próprio uso do flyknit ou do tricô tecnológico de uma maneira geral O cabedal de tênis é uma coisa que nasceu na corrida, nasceu no esporte E a gente vê muito colecionador aqui na casa, deve ter vários colecionadores, né? Na corrida, muita gente que coleciona o tênis vai ter aí uns 20, 30 tênis Só que tem que usar o tênis Ninguém guarda tênis de corrida, né? Como é que funciona pro colecionador de sneaker? O cara guarda, o cara tem que colocar lá um filme plástico pra guardar Porque eu não sei se você viu um vídeo lá do... Como é que o cara chama lá o youtuber americano Jack Slate? Jack Slate Ele pegou um, acho que um Air Jordan E ele tinha guardado lá por bastante tempo o tênis na caixa inteirinho Só que depois ele olhou assim ao seu lado e começou a ficar verde e tal E começou a mudar a textura, né? Do EVA E como é que é? O colecionador ele guarda o tênis ou ele acaba usando? Tem diferentes perfis, assim Tem do cara que compra e usa Até o cara que compra Mesmo sabendo que não dá mais pra usar Até o cara que não se considera colecionador Tanto é que assim, a gente foi evoluindo a A nossa filosofia editorial dentro do Sneakers BR Hoje em dia a gente quer se enxergar e ser visto muito mais como uma plataforma Do que a gente chama de lifestyle sneakerhead Do que só um veículo que fala com colecionadores Não é todo mundo que tem dezenas de tênis Tênis é uma coisa mais barata do mundo no Brasil A gente tem uma diferença de poder aquisitivo e de quanto o tênis custa aqui Do que tem lá fora Então não dá pra gente ter a ilusão de que a gente tá querendo criar colecionadores Não é isso que a gente quer fazer A gente só quer fazer com que todo mundo que compra o tênis Se interesse pela história Saiba que por trás daquilo ali teve um processo de desenvolvimento Então tem um monte de tipo de colecionador No caso dos Hermex Que são o solado de poliuretano Tem um fenômeno que todo mundo gosta de tênis Que se chama hidrolis Que é uma coisa que acontece por volta dos 5 anos Que o tênis começa a estarelar Uma hora você coloca o tênis no pé E você meio que afunda E quando você vê a sola ficou e o cabedal foi É um processo meio inevitável Que acontece muito mais em lugares úmidos Aqui nessa sala Depois se você quiser fazer umas imagens Tem alguns tênis meus inclusive que estão no plástico Que eles hidrolisarem Eu queria muito fazer deles Porque alguns acabam valendo muita grana Mas tem colecionadores e colecionadores E gente que se interessa por tênis E não se considera colecionador Então não dá muito pra generalizar Mas pro cara que tá assistindo aqui a gente O negócio é usar o tênis né O negócio é usar, eu sou do Partido do use o tênis Eu gosto de tênis, tênis sempre me interessou mais pra usar Não me interessa o tênis só pra deixar guardar Só depois que eu usei Como o assunto aqui da casa é o Air Max Você tem um Air Max favorito? Tem, o Air Max favorito é o 1 Na verdade o 1 por muitos anos Foi o meu tênis favorito da vida Ele ainda é um dos Por isso e por ser o meu tênis favorito A Nike 2009 Me convidou pra fazer uma versão Do meu tênis favorito, o Air Max 1 Como que é o nome dele? Nasceu Lanceiro Que foi o primeiro Air Max com uma história brasileira É um tênis que acabou Virando um ícone pra esse mercado aqui no Brasil Até hoje muita gente quer O tênis deu uma valorizada boa No mercado internacional Então o Air Max 1 com certeza é o meu favorito E a Nike tá lançando um modelo novo O Vapor Max O Air Max é um modelo aí Com uma entressola bem diferente né Bem diferente do que a gente já viu E eu vi até no canal de vocês lá Eles mostraram pela primeira vez a fábrica deles A produção das cápsulas É muito interessante O que que tem de diferente nesse Vapor Max? O Vapor Max é a evolução dessa história Da cápsula de A tomar a entressola do tênis inteiro Nasceu em 2006 Com o Air Max 360 Que foi muito famoso aqui no Brasil Porque o Brasil Tanto o mercado de corrida quanto o nude lifestyle Tem uma cultura das pessoas gostarem de tecnologia visível né Sim Os tênis que são mais bold, coloridos Que entregam mais quanto eles custaram Acabaram O povo entende fazendo muito sucesso Então 360 foi isso O Vapor Max é uma evolução Dessa cápsula de A que ocupa a sola do tênis inteiro Só que de uma maneira bem revolucionária Porque não tem mais material nenhum Além da cápsula de A Legal Então não tem espuma Não tem EDA Não tem borracha É só a cápsula de A E ela não é mais interiça Ela é fracionada Então até nesse vídeo que você comentou Eles Tem uma legenda em que eles falam que A entressola do Vapor Max tem mais peça do que muitos motores São vários micro pedacinhos E ele é bem elástico É bem flexível E a tendência é a gente ver esse tipo de cápsula em outros tênis no futuro né É, com certeza Acho que isso é um ensaio O Vapor Max oficialmente ele é de Running Ele é da categoria de Running Não é de esporte É isso que é importante falar Então ele é um tênis de performance mesmo Se ele vai ser bom para a corrida Acho que você vai ser melhor do que eu Para me dizer em um futuro breve Mas acho que a tendência é essa A Nike experimentar cada vez mais com essa cápsula de A Que dá interiça e agora é super flexível E que dá mais movimento assim Possibilidade de movimento ao pé do que era antes Que era um blocão de ar inteiro Legal É isso aí Ricardo Valeu aí pelo bate-papo Valeu você pelo convite Eu vou deixar todos os links aí do Snickers.br E assina o canal deles Um canal bem bacana aí para quem gosta de tênis Porque é muito corredor cara Não tá pegando muito legal você usar o teu tênis aí de corrida Você vai usar uma calça aí para usar aquele tênis de corrida coloridão Não vai ficar muito legal Existem uns tênis específicos aí para você usar no seu dia a dia Para você sair né E isso é a ideia aí que eles colocam lá no canal deles No site deles Eles têm várias opções aí para vocês darem uma olhada E eu espero que a gente grave aí outras oportunidades Falando de outros modelos né Com certeza é só chamar Vamos lá E aparece lá de vez em quando também no nosso canal para falar de corrida Legal Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Como sempre deixa aquele joinha Isso dá ajuda pra caramba na divulgação do canal E se você é novo por aqui Se inscreve aí no canal Tem vídeo novo todos os dias Muito obrigado por ter assistido até aqui Nos vemos na próxima Valeu Abraço a todos Que droga Que droga o Jaime está usando Que droga o Jaime anda usando Me conta Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto